Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, esse vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. O sorteio para os Prime's. Fraser, eu preciso te perguntar algo. É importante. Vá em frente. Você e Nathan Drake, uma relação profissional? Principalmente profissional. Oh, meu Deus! Como? Como? Ei, você não quer falar sobre escolhas questionáveis, amigo. A sarve? E aquele outro, o trust fund brat? Não era uma coisa, era uma coisa para o fim. Mas Drake... Ele não era tão ruim. Eu quero dizer... Ela só pensa que ele é tão inteligente. Oh, ele é extremamente irritante. Impossível assim. Mas ele é divertido. E foi divertido. Enquanto que ele durou. Isso é tudo que você pode perguntar, eu acho. Mas eu tenho que perguntar. Vocês dois tomaram turnos falando ou você só falou sobre os outros? Pfff. Pfff. Caralho... Nó, a mulher queimando o Drake, mano. Bom, ali não pode ser, né? Não tem marca de carro aqui. Ih, caralho, Nadine. Caralho. Doidona. Chegamos no Ganesh. Olha o Ganesh. Quem botou essa cabeça de elefante no Ganesh foi a filha de Shiva, né? Depois que o Shiva arrancou a cabeça dela. Algo assim. Algo assim. Que eu vi no game. Magnificante. Que long do you suppose it takes to carve something like this? Years. Decades, even. O Hósala certainly could have a knack for stonework. E a guerra, parece-se. Isso também. Eles devem ter feito isso para comemorar suas vitórias contra os Persians. Parece que eles colocaram um bom combate. Sim. A pena que não aconteça. Mas o perdão é o nosso ganho, certo? O que é? 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 Não sei ainda. Mas... Eu acho que... Nós devemos dar isso uma vez. Vamos dançar? Não se desculpe. Eu vou gravar aqui. Sassu. O que é? Agora, é o que eu estou falando. Eu não estava esperado, né? Você pronto? Sim. O que é? Just um, taking it all in? Ainda o que a Nadine está falando sobre... Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Welcome to downtown Halabadoo. Last known resting place. Task of Ganesh. Spectacular. Hmm. What? Doesn't it look like there's a dam or something between the two Ganesh statues? Must have been eroded by the falls. So how do we get in? Hang on. Look at the Kron. It's not wear and tear. Yeah. You all right? Maybe it was a watchtower? Bet that's how the Persians got in. I have heard about this place for so long. I can't believe I'm actually looking at it. You should take a picture. Send it to your dad. Great idea. What? You're one of those cultures who can't work a computer? Just take the picture. Show it to him in person then. No, it's er... just a few decades too late for them. Look, I'm... Oh... Oh, God, please, no. It's fine. It's fine. Shall we, er... Head over to Hullabadoo? No. Come on. Ah, então o pai dela... Morreu, né? It's hard to believe it's real. Imagine what it took to make this. The craftsmen. The engineers. Yeah. Yeah. Their work still stands. But they're gone. Maybe their king should have used their wealth to protect his people and not make such an inviting target. Okay. Ready? You first. Uh... Uh... Prime, mané... Dinho... ZXD. V-Valeu ai, cara. Tamo junto. Valeu pela força aí da galera que tá virando a praia. Ok. Onde estamos agora? Olhe para um caminho para cima. Aqui, olhe. Você pode ver algumas estruturas debaixo das caixas. Você é o que? Acho que esse aqui foi o que eu mais peguei coisa até agora. Platina. Tentando platinar alguém. Deixar seu lugar. Amei, desculpe. Vamos aqui. Você seguro que está seguro? Você sabe, você continua me perguntando sobre isso, você vai nos salvar um pouco de tempo, se você só assume que não é. Caralho! Nossa! Pobreo! É definitivamente não seguro, por favor. Eu vi. Você acha que você pode voltar aqui? Sim. Continua. Eu vou se encontrar. Tá vendo? Essas coisas eles tinham que, na minha opinião, sei lá, dar mais dramaticidade ao lance, né? Não simplesmente o boneco segurar com a ponta dos dedos ali. Na parada, né? Tipo assim, é lógico que isso aqui é levado a caralho. A níveis bizarrices de bizarros de mentira, né? Mas tem muita gente que escala as paradas assim mesmo, né? Pô, só com a mão mesmo. Doideira, né? É, mas tem uns caras que falam mesmo. Por favor. Eu não, na verdade. Eu achei que você disse que Ganesha foi a remoção dos obstáculos. Ele é mais feliz de colocá-lo em seu caminho, se você acha que vai ter benefício. É por isso que os cavalos estão a pesquisar para Halibadu? Ele também é o senhor de boa fortuna. O senhor que lhe presta pela prosperidade e o sucesso. Entendi. Isso é legal. Cara, acertou a porra ali. Prime, mano, é André Revolution. Renovando meu Prime permanente no Discord. Valeu aí. Ah, pra galera que não sabe, o André Revolution tem um canal no YouTube, cara. De resenha de jogos e tal. Vale a pena dar uma olhada lá, a galera podia dar uma força aí pro cara. Poisseu Ai. �ada. Voa. Ué... Para onde a gente tem que ir? Não, ela não vai voar ali. Não, ela não vai voar ali. Vai. Vai. Vai, vai voar, gente. Para acertei a porra do negócio. Caralho! Caralho! Bom, mas os caras podem ir de helicóptero, né, cara? O maluco é zilionário. Olha o tucano ali. Tem que continuar segurando o cajadão. Eu acho que eu vejo um lugar onde podemos ir ao crown. É só um pequeno cinto para ir. Caralho! Mulher é um ser bizarro, né? Caralho! Mulher usa umas calças, meu amor. Como vocês conseguem usar essa merda? Toda apertada na barriga. Porra, apertada na perna. Caralho! Que mal dá para tu andar, porra de tão apertada, mano. O que é isso? Impressivo. Sim. Não. Como nós vamos sair dessa coisa? Vai ver que ele... Olha esse, mané. Caralho! 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 Não é tão nem uma porrada dessa aí já era, né? Não. Pshh! Não, a tá. Ai, caracos Eu queria olhar Lá de cima Lá de cima Uau, ótimo peço Os persianos devem ter feito um trebuchet Trebuchet? Não pode só dizer catapult como uma pessoa normal? Um trebuchet é um tipo de catapult Ele pode lidar com mais fortes projetos, como esse E lhe lhe atingir a distância de longas Certo, você aprendeu isso no treinamento militar? Eu olhei na Wikipedia Como uma pessoa normal Listen to the music Temido a Wikipedia, né? Caraca O sub deve ficar doido de me ver jogando, né? Fala, pô, esse filho da puta não corre, mano Corre, filho da puta Segura o shift nessa merda, seu viado Fala, calma, seu Calma Vamos curtir o environment Segura ele Olha o Ganesh, Ganesh é o ele, né? O elefante que tá tomando uma do Parasharama Isso é 5, apoca Fala Por deixa eu Ganesh, Ganesh é ophys Apenas esse lugar fora das montanhas? Claro, parece assim. Meu Deus! Reza! Olha lá, ele está matando ali o elefante. Olha lá, olha lá. Ele matou esse elefante. Cara, ele deu uma porrada ali na barriga do elefante. Olha o barrigão do elefante. Tem uma passagem aqui. Tem uma passagem aqui. Como é? Caraca, olha esse, cara. O cara está fazendo os ambientes. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Oh, bom. Isso realmente funciona. Eu não sei. Boa noite. Caraca. Parece como um cripto aqui. Cripto? Cripto não é realmente uma coisa hindu. Eles geralmente favorem a cremação. É uma linda cerimônia. Antijishti. Sanskrit para o último sacrifício. Sacrifício? A ideia é que nossos corpos são apenas ferramentas. E você vai retorná-los para que outros podem beneficiar. É um bom sentimento. Muito tarde para esses caras. Você pode ir embora. Sério? Quem sabe? Oi, lá dentro. Tô achando que vai ter monstro nesse jogo, cara. Vai ter bicho estranho. E ela é igual o Kratos. Caralho, dela é uma bicuda no cara morto, mano. Deve ser uma puta. Deve ser muito maneiro você ter contato com esses caras. Olha o bundão do elefante. Pô, deve ser muito maneiro você ter contato com esses bichos pequenos, né, cara? Pô, mas adianta tu brincar com um filhote de elefante. Pô, esses dias eu vi um vídeo do cara brincando com os filhotes de panda, mano. Caralho, doideira demais, mano. Ih, é plus. O Mr. Voss parece familiar. Vamos esperar que ele não se torne a água aqui. Pasquena, garoto! Direita! A do meio! Olha o Parashurá. Tentando matar Shiva. Parashurá. Aí, Parashurá. Olha lá, porra, ali é Shiva ou Ganesh? Com a cabeça de elefante é o Ganesh, né? Caralho, volta. Você não sabe nada da cultura Roi Salama, você é burro pra caralho. Ah, então é diferente. O que é tudo isso? Se eu tivesse uma dúvida, eu diria que é algum tipo de mecanismo para abrir essa porta. Ok, na esquerda, nós temos Shiva gifting Parashirama o ax, e na esquerda, nós temos Parashirama chopping-o Ganesha's tusque. Espera, com o ax? Sim. O que o que o pai Shiva, Ganesha, deu para Parashirama? Sim. É um problema. É uma família. Vamos ver sobre abrir essa porta. Caralho, é uma parada sangrenta, né? Então, como tudo isso funciona? Só uma maneira de descobrir. Vamos ver o que isso faz. Ok, isso levou o pedaço longe de mim. A Shadow também. Não, a sonda, né? Caralho, isso aqui é um verdadeiro xadrez 4D, mano. Para o meio, mas eu tenho que botar esse aqui primeiro lá. Esse aqui vai para lá. Esse aqui vem para o meio. Esse aqui volta para lá. Porra, saiu de novo. O meu... O meu cálice, maluco. Quebrei tudo. Quebrei o pluse, cara. Direita, garoto. Esse aqui é um machado, né? É um machado esse? Não, esse é um machadão. Puta que pariu. Ele vai lá para o canto agora, machadão. Puta que pariu. Fudeu tudo. Fudi tudo o pluse. Caralho, é merda que eu fiz, cara. Porra, eu fudi tudo, cara. Ctrl Z. Embaralhar tudo de novo, que aí eu conserto. Beleza, esse aqui, beleza. Para eu botar esse no meio. Para eu botar esse no meio, eu tenho que... Vou botar dois para cá. Pô, já me perdi de novo. Porra, o que você quer, Nadine? Meu Deus. Ah. Ah, ela tinha a solução, man. Porra, Nadine. Caralho, só estava me enchendo o saco, me botando pressão, man. Porra, essa Shiva aqui é lá para o canto. Lá para a puta que pariu, Shiva. Você é lá atrás. Isso, você é lá. Pronto, já peguei você. Você está certo. Agora, esse daqui é o machadinho? Ele é lá. Ó. Machadinho é lá. Pronto, o machadinho é lá. Ah, caralho. Ai, caralho, aqui está tudo errado. O machadinho é lá. Essa porra aqui é lá para baixo. Né? Agora, eu preciso mover. Se eu mover esse aqui, né? Não faz diferença, né, cara? Né? Esse aqui é o machado, né? É esse aqui que é o machado? É, esse aqui que é o machado. E agora, esse aqui eu posso botar lá para trás, né? Vamos ver o que você falou. Não quero ver. Beleza, 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 beleza. Agora é só aquele ali. Que eu preciso jogar? Qual é o cálice? É esse aqui, no meio, né? O cálice é no meio. E mais a outra parte dele no meio. Que é essa parte aqui de baixo. Né? Vamos ver só se é. Então, eu volto ela para cá. Calma, vamos pensar para não fazer besteira de novo. Essa parte aqui precisa ir para o meio. Então, eu posso abaixar aquela última lá. Botar essa para cá. E jogar essa para lá de volta. Porra. 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 Pô, ele consertou ali. Mas. Essa aqui precisa ser no meio também, então. Essa aqui que é a do machado, né? Beleza. Então, o machado precisa ser no meio também. Então, eu vou botar o machado no meio. Eu vou botar o machado no meio, cara. Peraí. Peraí. Sem destruir tudo. Como é que eu vou botar o machado no meio, cara? Abaixar esse aqui. E... Abaixar esse aqui. Né? Boto o machado no meio. E volto com esse aqui. Será que pode ser a distância que está errada? Eu vou descer esse aqui, então. Será que vai ser a distância? É a distância, mano. Esse aqui eu vou botar lá. Porra. Caralho. Vai tomar no cu. Esse daqui. No meio, porra. E acabou. E acabou, porra. E acabou, porra. Aquele ali é a parte do outro ali? Esse aqui, né? Que é o... Machado, né? Porra, cara. É, mas aí... É, eu entendi o que está acontecendo. Eu tenho que mexer... Eu tenho que mexer três peças. Eu tenho que mexer três peças. Porque eu estou mexendo só duas. E está... E está embaralhando. É, eu tenho essa aqui. O machado lá na ponta. Beleza. Eu tenho que trazer esse aqui para cá. Esse aqui para cá. Beleza. Para deixar o machado no meio. Esse aqui é o machado. Beleza. Agora eu tenho que voltar... Com esse para cá. Mas sem deixar ele até o final. Então eu boto esse daqui para cá. Lá para o final. Volto com esse para o meio. Prime, mané. Volto com esse no meio. Volto com esse para lá. Porra. Eu acho que é isso. Nós fizemos. Valeu, Madrokan Stasai. Você está bem-vindo. Madrokan... Kanta Sky. Prime, mané. Porra, eu passei de primeira na parada. Ah, e tu viu aí o Sub? O Sub dizendo que ele... Que ele passou no... No YouTube, mané. Esses caras olham no YouTube. Esses caras são foda, mané. Mas ficou maneiro. Ô, editor. Tem que botar essa parte aí de uma parte que fique dinâmica. Para a galera... Perceber que eu tive dificuldade. Mas que eu passei... Para deixar a dica aí para a galera passar. Aí eu vou botar lá no título. O Temido Puzzle. Roy Salah. Que aí a galera consegue assistir e passar. Salah e o Tigre. Salah e o Tigre, né? Que ele venceu. Oh... Here we go. Fingers crossed. That supposed to happen? Don't know. Just don't get us killed. You're no fun. Ready? Oh... Careful. Uh-huh. Amazing. What the shiver? My thoughts exactly. Razor? Ross? Oh, no. No, it's okay. I think we're gonna be okay. Okay? Where the hell's the tusk? I don't know. None of this makes any sense. Yeah, it does. The Hosellar sent us on a fool's errand. I think you're right. Terrific. No, hear me out. Ganesh is the symbol of... Halabadu. And shiva. That's the symbol of... Belor. Which was the old... The old capital. Exactly. What if the king built this spectacular city, and it was a wonderful target for the Persians? And the old capital was forgotten. So this whole city was a decoy. What if they let it get plundered to protect Belor? In their treasure. I'm willing to bet that the tusk was never here at all. So where's Belor? Oh, shit. This is definitely not supposed to happen. It's coming loose. Grab the edge, quick! Ah! Whoa! Ah! Reza! I'm okay! Go! Caral such! O que é isso? Oh, caralho. Oh, caralho. You alright? Oh, the enemy's still alive. Raw talent. And a little bit of luck. Hey. Nice work, partner. Nice work. Put her there. Jesus! What was that? That was awful. I'm really embarrassed for you right now. Hey. Correct me if I'm wrong, but... Wasn't there a huge waterfall here? There was. What the hell is that? Aqueducts. The water's channeling there from the falls. Amazing. Did we do this just now? Well... Technically I did. Cocky. Look, uh... Sorry if I cut too close to the bone back there. Oh. That's alright. You know, you two would have got on like a house on fire. He was also a really stubborn dickhead. Hehehe. You know, none of this could have possibly gone unnoticed. We should probably get out of here. Good point. Follow me. Right. The water is being channeled toward the gate, so let's follow the aqueduct. Copy that. I'll take point. weaknesses. Kind of like zur Beacgesch see. Cold. But what's the name of the machine... Giving me? I am hungry, mix it up, so let's see how my subtraction comes from the scene. Going home. chmi tupe. Big andυus. Good andy. To get me? Legenda Adriana Zanotto